Pois é, Silvia, esses bombeiros, eles trabalhavam como pregoeiros, ou seja, cuidavam ali das licitações, também tem funcionário ali da área de TI, todos envolvidos, e o que chama a atenção que foram 20 contratos de licitação feitos para a mesma empresa, né? Isso de 2013, como você disse, a 2018, e é por isso que a polícia está investigando uma fraude aí que deve totalizar cerca de 58 milhões de reais. A doutora Erika Botrel participa com a gente hoje do Cidade Alerta para explicar mais detalhes dessa fraude. Doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada, boa noite a todos. Detalhe para a gente, por favor, como é que aconteceu essa fraude? Essa fraude, as fraudes de licitação começaram a ser analisadas assim que a notícia, os fatos vieram à tona com a nova gestão da Secretaria de Segurança Pública, nós fomos comunicados e começamos a investigar o processo. Então, nós apuramos que esse gestor de TI, que tem uma relação íntima de amizade, que pela lei do conflito de interesse deveria se abster de participar dessas licitações, passou a atuar e direcionar juntamente com os pregoeiros da Secretaria contratos que beneficiavam essa única empresa, passando a desclassificar propostas mais vantajosas em detrimento do erário público. Esses contratos eram para que tipo de serviços? Os contratos, em sua maioria, são contratos para fornecimento de softwares, de câmeras, de monitoramento, para a área de informática, programas de informática, são empresas de informática. E em que pé está agora a investigação? A investigação segue hoje com a concretização das apreensões necessárias, do sequestro de bens que foi deferido pelo juízo e com análise do material apreendido. Essas pessoas foram exoneradas, estão afastadas? Essas pessoas estão afastadas especificamente das funções que abrangem contratos públicos e processos licitatórios. Vai ser aberto os processos administrativos necessários, concomitante à finalização das investigações. E esse valor de 58 milhões de reais, as contas dessas empresas foram bloqueadas? As contas de todos os envolvidos foram bloqueadas hoje por decisão judicial. Legenda Adriana Zanotto